Olá viajantes, eu sou a Thales, sejam muito bem-vindos ao meu canal e já começo o vídeo com mala pronta, ou seja, vai ter viagem nova aqui no canal. Estou com a minha mala grande e pronta, minha mala de mão e minha mochila, foi muito legal preparar essa mala, eu gravei tudo pra vocês. E hoje a mala preparada vai ser para minha viagem em alguns dias, que será pela Turquia e pela Grécia. Então se você pretende ou está indo viajar pra esses lugares, não se assuste com o tamanho do vídeo. Eu sei que o vídeo ficou enorme, mas vocês sabem que eu sou muito didática e detalhista e eu quero dar muitas dicas. Então ao invés de você assistir um monte de vídeo aqui no YouTube, esqueça todos esses vídeos e assista só esse meu aqui do início ao fim, que você vai fazer a melhor mala que você já fez na sua vida, eu tenho certeza que você vai aproveitar muito as dicas. Então se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve, sempre tem vídeos muito legais pra quem gosta de viajar. E eu vou compartilhar toda a minha viagem pela Turquia e Grécia aqui no canal também. Então se inscreve e ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo aqui no canal. E a primeira dica, que eu acho que é uma das fundamentais pra que você não leve muito peso na sua mala, pra que você não leve coisas desnecessárias, não chegue lá e olhe por que eu trouxe isso e falta às vezes outra coisa. O principal é vocês terem um roteiro em mãos, o itinerário. Se você vai viajar comigo, com certeza você recebeu o itinerário. Ou se você está indo com amigos ou um grupo, você com certeza tem um dia a dia do que você vai fazer na viagem. Então esteja com esse dia a dia em mãos para que você possa se encontrar melhor na hora de fazer a mala. Porque se você começar a colocar roupa, roupa na mala, às vezes vai te faltar ou vai sobrar e não vai ser legal. Então aqui estou no meu closet, vocês sabem que eu amo vestidos, sou a louca dos vestidos. Então, por exemplo, aqui no primeiro dia de viagem, aeroporto, 14 horas de voo. Então eu sei que eu preciso separar uma roupa que nem eu estou agora. Uma calça de agasalho, a camiseta que eu vou usar da agência com o grupo. Uma roupa mais leve, né? Não vou usar nada apertado porque são muitas horas no avião. No primeiro dia na Turquia, no meu roteiro fala que vamos passear, fazer city tour. Mas o importante é que teremos a mesquita. Então na mesquita eu já vou separar um vestido, por exemplo, desse meu lado aqui do vestido, que são os vestidos mais fechados, um vestido que não tem decote, que não tem alcinha. Então eu vou separar um vestido desses mais modesto para o dia da mesquita. Outros dias que não tem nenhum local religioso, eu já posso separar um vestido de alcinha, um vestido mais curto, sem problemas nenhum. Então o roteiro vai me ajudar muito a separar as roupas. E é isso que eu vou fazer agora, eu vou separar todas as roupas que eu quero levar na viagem e daqui a pouquinho eu já mostro para vocês o que eu separei. E a segunda dica vai também nos ajudar a separar as roupas. No seu celular mesmo, você pode digitar as cidades que você vai passear. Por exemplo, aqui no itinerário tem Istambul, Capadócia, todos os locais que vamos visitar. Então aqui no meu iPad eu já estou vendo a temperatura nesses locais. E são temperaturas muito diferentes. Algumas noites na Turquia estará 15 graus e durante o dia 25, então é uma diferença muito grande. Então eu já sei que eu vou precisar de uma jaquetinha para quando sair de manhã do hotel, quando voltar à noite. Já na Grécia a temperatura está mínima 20 e máximo até 34 graus. Então estará muito quente na Grécia. Muito importante, antes de você começar a separar a roupa, veja a temperatura de cada local que você vai visitar. Porque eu sei, uma vez eu fui para a Turquia, gente, não me atentei a isso. Passei muito frio lá, porque eu estava vindo de um lugar muito quente e fui para o lugar frio, que era inverno na época, e eu sofri. Então depois disso, nunca mais. Então cuide na previsão do tempo, porque às vezes só de você mudar de uma cidade para outra vai dar uma diferença muito grande. E o próximo passo, depois de separar as roupas, eu gosto de separar os cosméticos, os produtos de beleza que eu costumo usar diariamente. Então olha só, aqui as coisas que eu costumo usar todos os dias. Shampoo, condicionador, creme para o corpo, enxaguante bucal, tenho tudo aqui. Mas se eu for colocar tudo isso aqui na mala, além de ser muito pesado, vai ocupar muito espaço, não tem necessidade. Então eu transformei tudo isso em apenas isso, frasquinhos pequenos. Esses frasquinhos aqui você consegue comprar na farmácia, a loja do ano 29 é muito baratinho, esses vidrinhos para viagem. E eu fiz um teste já, muitas vezes, como eu uso, eu sei exatamente quantos vidrinhos desses eu preciso para usar durante a viagem. Eu lavo o cabelo um dia sim e um dia não. Então eu lavo mais ou menos de sete a oito vezes na viagem o meu cabelo. Então eu tenho a quantidade necessária. Aqui, por exemplo, enxaguante bucal, eu diminuí desse para o tamanho pequeno. O sabonete líquido. Então tudo você pode até comprar em frasquinhos menores. Por exemplo, na farmácia vende shampoo em versão pequena também. Então é muito legal. Outra dica que eu gosto muito são esses pacotinhos. Alguns falam que é de amostra grátis, mas no caso esses aqui eu comprei mesmo da Premier, que são cremes para o rosto. Eu já sou acostumada a usar a Premier no dia a dia, só que esses são pequenos para viagem. Você consegue encontrar também em farmácia esse tipo de creme. E também estou levando aqui alguns hidratantes para o rosto, tudo em sachê. A mesma coisa para o cabelo. Eu serve, tem muitas marcas que tem sachê. Para hidratar o cabelo é muito importante na viagem. Eu estou levando hidratante aqui, porque a água é muito diferente lá na Turquia e na Grécia. O cabelo fica um pouco ressecado. Então é bom você levar muito hidratante, creme de tratamento. Então isso aqui foi, isso aqui tudo que eu vou precisar na minha viagem. Frasquinhos pequenos. Tudo que você conseguir encontrar que seja a versão mini para viajar é ótimo. E agora vamos começar a brincadeira de verdade. Muito importante. Coloca tudo que você separou na cama, porque assim podemos ter uma visão melhor. Não vai colocando tudo diretamente na mala, porque você pode colocar, como eu falei, já coisa desnecessária. Aqui eu coloquei tudo o que eu separei, que eu preciso levar na viagem. Isso aqui vai ser separado entre a minha mala grande e a minha mala de mão e a minha mochila. E eu vou mostrar para vocês item por item. Como eu falei, o vídeo vai ficar grande, mas vai ajudar muito vocês. Então aqui eu tenho uma mala grande, que vai ser a minha mala de viagem, né? A minha mala grande de 23 quilos. Eu gosto dessas malas de tecido mesmo, porque elas jogam muito no aeroporto, é mais difícil de quebrar. Essa vai ser a minha mala de mão. E além disso, eu vou levar uma mochila, né? Que podemos levar no avião. E mais uma bolsinha pequena. Você pode levar também uma pochete, quem sabe? Mas eu escolhi essa bolsinha aqui. E agora vamos começar a colocar tudo na mala. Então eu já vou separando tudo desde o primeiro dia. No primeiro dia no aeroporto eu vou usar essa camiseta da agência. Esse grupo vai ser um azul royal a camiseta. Separei também uma calça jeans. A calça jeans, gente, é bom que depois eu posso usar tanto durante a viagem, posso usar novamente a calça jeans. E eu geralmente uso a mesma roupa depois para voltar. Então eu estou levando uma calça jeans, uma jaqueta corta-vento, porque no avião é muito frio. Uma jaqueta corta-vento. E depois na viagem já vou estar usando essa jaqueta também. Vou levar um lenço, que depois na viagem estarei usando. Vou falar mais sobre isso depois. Principalmente nesses países muçulmanos é muito importante em mulheres sempre ter um lenço na bolsa. Na mochila dia a dia é muito bom. Quem sabe até um passeio que não estava programado para algum lugar, mas precisa se cobrir, é bom ter um lenço. Eu gosto também no avião de cobrir a cabeça toda por causa do ar-condicionado, para não ficar gripada, porque eu sou muito sensível. Gente, o lenço serve para tudo, até para uma canga, saída de praia. Então é uma peça-chave, sempre tem que ter conosco. Então esse aqui eu separei para o primeiro dia. Vou deixar aqui em cima na minha mala de mão. E com certeza eu vou usar o meu tênis de guerra. Está sujo, gente. Nem chegue perto aqui, meu, porque ele está sujo, o meu tênis. Mas eu amo esse tênis para viajar, porque o pé incha muito na viagem. No aeroporto geralmente tem que tirar o calçado e ele não tem cadarço. Então é muito bom, esse é o meu tênis favorito. E falando em tênis, sapato, gente. Olha só as cores dos meus sapatos. Vou levar um tênis branco, o tênis preto, uma sandália preta e uma sandália beijinha. Cores neutras. Vocês sabem que eu amo cores, mas eu já separei muitas roupas coloridas. Então, para levar na viagem, eu estou levando sapatos neutros. Que eu posso usar com tudo isso que eu estou levando aqui. Um erro muito grande nas viagens é a quantidade de sapatos que muitas pessoas levam. Além de pesar muito, às vezes você acaba não usando. Procure também não levar calçados novos. Porque calçados novos geralmente demoram dias para se acostumar. Às vezes pode machucar. Então eu sempre levo já sandalinhas, sapatos que eu já usei. Que eu sei que não vai me machucar. Então, sapatos, sandálias neutras é ótimo. Vou começar colocando as roupas na mala agora. Então, como que eu faço, gente? Primeiro, eu uso esses saquinhos. Que são esses saquinhos que têm um zíper. Eu uso muito esses da Shine, da Lovito. Essas lojinhas que eu compro na internet. São muito úteis esses saquinhos. Por quê? Além de manter organizado o look por look do que você vai usar. É muito bom caso, digamos, estourou um creme seu na mala. Já aconteceu uma vez de pegarmos uma conexão na França e chover muito. As malas chegarem encharcadas no Egito. E tudo estava sequinho por causa desses saquinhos aqui. Porque na conexão de tirar as malas para fora do avião, molhou tudo. Então, é muito legal esses saquinhos aqui. Eu não vou mostrar look por look para vocês. Mas eu quero dar mais uma dica. Depois eu vou mostrar para vocês ali na tela. Eu fiz uma listinha enquanto separava minhas roupas ali no closet. O que eu vou usar diariamente. Então, eu coloquei ali em Istambul. Eu vou usar o vestido azul estampado com lenço. No outro dia em Istambul, o vestido bege. Então, para que lá na viagem também... Sabe aquele cansaço ou fuso horário? Você abre a mala e você já nem lembra o que tinha separado para usar? Faz uma listinha. Às vezes eu gosto de tirar foto no espelho e já levar a foto do que eu vou usar dia por dia. Então, são dicas para que seja mais prático no seu dia a dia. A hora que você abrir a mala. Ou de noite, antes de você dormir, você já separar a roupa que você vai usar. Eu não vou mostrar look por look para vocês, senão ia demorar muito. Eu só vou mostrar um aqui para vocês terem ideia. Depois vocês veem lá no meu Instagram que vocês vão gostar. Mas olha, por exemplo, tudo tem que ser pensado para a viagem. Esse vestido aqui, eu achei muito a cara da Grécia, né? Para usar lá em Atenas. E eu vou levar esse cinto. Que ele é tipo uma... Aquelas folhas meio assim que... Romana, grega. Para ser o cintinho. Então, esse look já está formado. E com ele, eu vou usar esse chapéu. Então, já está tudo pensado. O meu vestido, ele está um pouquinho amassado. Antes de colocar no closet, ele estava passado. Mas eu vou levar um ferro, que eu já vou mostrar para vocês aqui agora. E na viagem, eu vou passar essas roupas. Não adianta passar tudo agora, porque lá vai chegar tudo amassado. Então, é assim que eu separo. Dentro de cada saquinho, eu já coloco os acessórios que eu vou usar. Então, por exemplo, esse aqui vai ser o cinto. Esse é o vestido. E eu estou levando um lenço branco. Vai estar tudo branco esse dia, mas vai ficar bonito. E o lenço, eu já estou colocando junto aqui. Então, já está certinho o meu look. Já vou colocando aqui e vou forrando todo o fundo da mala com as roupas. Para o dia que vamos visitar a mesquita, lá em Istambul, estou levando o vestido todo bege, manga comprida, longo, para que não tenhamos problema no lugar religioso. Por exemplo, outro dia, lá em Pamukkale, eu vou usar esse vestido longo, azul. Ele é um ombro só. E com ele, vocês viram a cor dele? Que bonito. Eu vou usar esse lenço que eu vou estar usando no primeiro dia no aeroporto. Então, é uma coisa pensando na outra. Então, eu já estou usando esse lenço no primeiro dia, já lembrando que eu vou precisar dele depois. E também não leve muito lenço, gente. Porque na Turquia tem um lenço mais lindo do que o outro. Vocês vão comprar muito lá. A maioria das roupas que eu separei são vestidos. Então, esses aqui todos são vestidos. Uns vestidinhos bem levezinhos. Pequenos que... Pequenos que eu digo o tecido, assim, não é grosso. Que vai ser bom e fácil de arrumar a mala. Então, quase todos aqui. Esse também é vestido, vestido. Quase tudo que eu tenho aqui são vestidos. Aí, eu tenho algumas peças também para os dias mais frios. Por exemplo, esse aqui é uma saia longa. Estou levando um bode branco e uma blusa de lã branca por cima. Porque quando estiver friozinho de manhã, eu vou usar o bode e a blusa de lã por cima. E depois eu tiro. Aqui, estou levando uma calça com duas blusinhas. Tanto uma branca como uma laranja. Porque a calça combina com os dois. E vou estar usando essa calça dois dias. Tem peças que você pode usar. Usa uma saia dois dias. Não tem problema. O que eu não consigo usar duas vezes é a mesma camiseta. Já coloquei todas as roupas que eu vou usar durante a viagem. E aqui nesse saquinho, eu estou levando três camisetas extras. Essas camisetas extras, eu posso usar com uma saia que está aqui, que eu vou usar algum dia. Alguma bermuda. Ou até com a calça jeans do primeiro dia. Eu gosto de levar camisetas extras. Porque vai que acontece alguma coisa durante o dia. Caiu alguma coisa na roupa. Molhou. Ou acabou mudando a ideia. É sempre bom ter alguma coisa extra. Caso precisa para uma emergência. Aqui são as últimas roupas mais de quentinhas. Olha, vocês podem ver que a minha mala já está quase com metade cheia com todas as roupas. Aqui eu já finalizei a parte das roupas. E vou finalizar só com as jaquetinhas. Essas eu vou deixar fora do pacotinho mesmo. Com as jaquetinhas para aquelas manhãs ou noites mais frescas. Agora, gente, faltaram os pijamas. Aqui estão os pijamas para viagem. E também separei a roupa de banho. Porque como vamos em Pamuca, ali nas águas termais. E os hotéis tem piscina. Se algum dia alguém quiser aproveitar. Estou levando biquíni, uma saída de praia junto. Já vou colocar aqui no saquinho. Uma dica bem legal para a mala de mão. É você levar uma roupa extra. Acontece em muitos casos saindo do Brasil. Por exemplo, vai chegar em qualquer país. As malas às vezes são extraviadas. Já aconteceu comigo quantas vezes. Então é bom ter na mala de mão alguma roupa extra. Então, por exemplo, eu estou levando um pijaminha aqui extra. E dois vestidos. E aqui no meio do vestido eu tenho peças íntimas. Porque digamos que a minha mala grande não chegou. E eu sei que no primeiro dia eu vou ter o passeio na mesquita. Então eu estou levando um vestidinho mais compridinho. E um outro vestidinho mais curto para o outro dia. Digamos que a minha mala não chegou. Geralmente demora uns dois dias para eles entregarem a mala. Quando perde, né? Ou ficou para revistar ou alguma coisa não chegou no destino. Então é muito importante, gente, ter na mala de mão. Vou colocar aqui na minha mala de mão. Esse kit extra. E aproveitando e falando no kit extra. Esse vestidinho aqui eu vou usar ele sempre na minha mochila. Diariamente naquela mochila bege. Que eu vou levar todos os dias no ônibus comigo. Ele é um vestidinho um pouquinho para baixo do joelho. Bem fininho. Eu gosto sempre de ter, gente, na mochila uma roupa de emergência. Isso do primeiro ao último dia da viagem. Uma vez aconteceu que eu estava num restaurante com um grupo. E uma pessoa se virou e derrubou o copo todo de chope na minha roupa. Aquilo foi horrível. Ficar o dia todo grudando com chope. O cheiro. A mancha na roupa. Acontece acidentes. Então eu sempre levo uma roupa extra desde aquele dia na minha mochila. Porque digamos que acontece alguma coisa. Eu tenho uma roupa extra. Vou no banheiro. Me troco. E aí está tudo certo. Então uma boa dica aí para você também. Agora vamos colocar os sapatos na mala. Esse aqui vai ser o tênis que eu vou ir com ele. Eu sempre gosto de colocar os meus tênis em saquinhos. Assim como esses de tecido. Mas você pode pôr em saquinho como esse da Shine que eu mostrei. Ou saquinhos plásticos. Uma dica legal. Até que eu mostrei a outra vez para vocês no vídeo. Vocês podem colocar, sabe toca de banho transparente. Essas que a gente ganha no hotel. Você encaixa certinho a toca de banho aqui no calçado. E põe na sua mala. É muito legal. Mas como eu tenho aqui os meus saquinhos. Mas sempre na emergência. Às vezes quando eu preciso. Eu uso esses saquinhos plásticos. Então aqui está os meus calçados. Gente, não esqueçam. A Havaiana ou o chinelinho que vocês usam para tomar banho. Também vocês vão usar para a praia. Para o hotel. Para a piscina. E uma dica muito importante também. Eu sempre deixo o chinelo também na minha mochila durante os passeios. Sabe aquele dia que o pé incha muito. Que a gente não aguenta mais. Então é muito importante. O chinelo. É bem legal. Pessoal, não tomem banho nos hotéis. Por mais limpo que seja o chão. Não toma banho sem chinelo. Uma vez eu tive uma cliente que teve. Ela estava com a unha encravada. Um pouco inflamada. E tomava banho descalço. Ela teve uma infecção muito grande. Por causa disso. Muitas pessoas usam o banheiro. Por mais que é limpo. Às vezes fica alguma bactéria. Então, cuidado. Então, esse aqui vai tudo para a minha mala grande. E o meu chinelo. Ele vai na mala de mão. Porque, como eu falei. Caso minha mala se perca ou qualquer coisa. Eu tenho para o primeiro dia ali. Um chinelinho para tomar banho. Junto com a minha roupa de emergência. Uma dica importante. Até como falamos de perca de mala agora há pouco. Tenha um identificador de mala em todas as suas malas. Independente se é a mala de mão. A mochila. Todas as minhas malas. Eu tenho um identificador desse. Da Laufentale Viagens. E com o meu nome atrás. Meu telefone e meu e-mail. Digamos que eu perdi a mochila. Ou extraviou a minha mala. Pelo menos as pessoas têm um contato. Para poder me escrever. E recuperar a mala. Quem vai viajar comigo. Sempre recebe no aeroporto. Essas tags. Para poder preencher. Mas muito importante. Não deixe a sua mala viajar. Sem o identificador. Vamos falar das peças menores agora. Roupa íntima, gente. Eu sempre indico. Levem em saquinhos. Eu não gosto de colocar em saquinho transparente. Gosto de colocar em bolsinhas. Quem nunca precisou ser revistado a bolsa no aeroporto. Ou. Eu já vi várias vezes. Já aconteceu com a minha mala. Uma vez chegando no México. Arrebentou o zíper na esteira. Estava tudo para fora. Até depois disso que eu comecei a colocar tudo em saquinho. Já imaginou? É peça íntima voando para todo lado. Que vergonha. Então aqui eu tenho peças íntimas. Parte de cima. Nesse saquinho. Aqui. Muito legal. Sabe quando você vai na Renner, Riachuelo, Pernambucanas. Que tem um corredor cheio de cacareco ali no caminho? Eu comprei na Riachuelo. Essa bolsinha aqui. Usar e lavar. Então aqui eu tenho as minhas peças íntimas. Todas limpinhas. E conforme eu for usando na viagem. Eu vou colocando aqui até o momento que eu for lavar. Então isso é muito legal. Fica protegido. Ninguém vai ver o que tem aqui. Claro. Só se quem for revistar a sua mala. Abrir. Vai saber o que tem aqui. E eu tenho um outro modelo também. Comprei. Essa aqui foi na Renner que eu comprei. Usar e lavar. Então tem vários modelinhos. Você consegue encontrar fácil. Às vezes eu uso para as meias. Esse aqui. Mas dessa vez. Eu usei essa aqui. Eu tenho as meias também. Gente. Cuidado. Eu era uma que levava um monte de meia. Mas eu já fiz os meus looks. Eu sei quantos looks eu vou usar com tênis. E quantos com sandália. Então. Eu vi que nas minhas contas. Eu vou usar quatro dias o tênis branco. E uns quatro dias o tênis preto. Então eu separei cinco meias brancas. Cinco pretas. Dessas bem fininhas. Caninho baixo. E está separada aqui. Sempre com uma a mais. Né. Caso de emergência. E também posso lavar na viagem. Né. E falando em lavar na viagem. Eu sempre indico para vocês. Que levem um pouquinho de sabonete líquido. Por exemplo. Esse de calcinha. Que eu uso no banheiro. Para lavar as peças íntimas. Durante o banho. Eu coloquei nesse vidrinho aqui. E eu posso usar durante a viagem. Para lavar alguma peça íntima. Alguma. Que nem a camiseta da viagem. Que eu preciso usar várias vezes. Durante a viagem. É. Meia. Então é sempre bom você ter um pouquinho de sabonete. É. Sabão. Na verdade. Sabão líquido. Com você na viagem. Para poder lavar pequenas peças. Né. E dá para pendurar no banheiro. No box. Ou até na varanda do hotel. Que quando volta do passeio à noite. Já está seco. Então essa é uma boa dica também. Uma coisa. Que eu indico muito. É levar a meia de compressão. Eu preciso usar. Por ordem médica. E. Mas eu indico para qualquer pessoa. Gente. Os voos são longos. Não é confortável. Se você não está indo na primeira classe. Então a meia ajuda muito. Na questão do inchaço. Evitar trombose. E além que chegamos com a perna um pouco mais descansada. Então. A minha meia de compressão. Eu vou colocar na mala de mão. Porque no dia da viagem. Eu vou vestir ela no aeroporto. Então isso é muito importante. Não esqueçam. Continuando. Vou mostrar algumas coisas. Que pode parecer que não é muito útil. Mas para mim é útil. Por exemplo. Uma capa de chuva. Essa aqui já está viajando comigo faz um tempo. Mas. Nunca se sabe. Na previsão diz que não vai chover nenhum dia. Mas quantas vezes a previsão já me enganou. Não custa muito. Cinco reais uma capa de chuva. E também não vai ocupar espaço. Eu posso colocar aqui mesmo no zíper. E vou levar novamente a minha capa de chuva. Caso chova. Ou. Né. Uma garoa. Eu tenho a minha capinha de chuva. E aí o pessoal sempre ri. Mas eu sempre tenho a minha capinha. Se acontece alguma coisa. Outra coisa que eu levo sempre é um saquinho. Desses aqui de lavanderia. Conforme as roupas vão ficando suja. Eu já não vou deixando nesses saquinhos ali. Eu vou colocando no saquinho. Isso pode ser qualquer saquinho gente. Levo um saquinho diferente. Para isso. A minha roupa extra. Que eu estou levando ali na minha mala de mão. Eu vou pôr nesse saquinho preto. Então é muito bom para depois você ter colocando a roupa suja. Ter esse controle. Um saquinho diferente. Eu não gosto de pôr nos mesmos saquinhos. Para não ir confundindo o que está limpo e o que está sujo. Uma dica legal. É sobre como colocar o cinto na mala. Eu não gosto de dobrar todo o cinto e colocar. Porque às vezes pode estragar. Olha só como que eu coloco os cintos na mala. Quando a mala já está assim cheia que nem a minha. Eu coloco em volta. Olha só. Não dá espaço nenhum. E o cinto não fica amassado. E olha só que legal. E você pode colocar vários cintos. Às vezes eu coloco até três ou quatro em volta da mala. E não ocupa espaço nenhum. Então para mim é a melhor maneira de colocar o cinto na mala. Outra coisa que eu vou mostrar aqui para vocês. É essa mini. Esse mini guarda sol. É um. Eu vou abrir aqui. Depois ele é difícil de guardar. Mas. Ele é uma sombrinha com proteção solar. Esse aqui você encontra tranquilo. Em lojas de 1,99. Não é 1,99. É mais carinha. Mas. E ele tem proteção UV. Essa aqui. Fator 60. Porque como eu falei para vocês. Tem dias que vai chegar ali a 35 graus na viagem. Vai estar muito quente. Muito sol. E eu preciso cuidar. A gente sempre exposta ao sol. Não faz bem para a saúde. Então. Essa. Essa sombrinha aqui. Eu sempre carrego na minha mochila. Que está aqui agora. Eu sempre carrego na minha mochila. Diariamente. Nos passeios. Nos passeios. Então. Uma dica. Se alguém quer levar. Se alguém tem a pele um pouquinho mais sensível. É uma boa dica. Sempre ter na mochila. A sombrinha. O meu ferro de passar. Gente. Eu tenho esse. Tenho um menorzinho ainda. Mas. Como esses meus vestidos. Que eu estou levando. São bem chatinhos. Amassam muito. Eu vou levar esse ferrinho. Um pouco maior. Esse ferrinho. Gente. Não é caro. Ele é bivolt. O meu. É dessa marca. West Press. E ele é bivolt. Então. Você pode usar. Tanto 110. Como 220. E ele passa. Um espetáculo. Gente. É muito bom. Passa super bem. Esse eu vou levar. Na minha mala de mão. Porque essas coisas. De eletrônico. Assim. Eu prefiro levar. Coisas que podem. Um pouco mais sensível. Eu prefiro levar. Na mala de mão. Juntamente. Na mala de mão. Eu vou levar. Eu não indico. Você levar secador de cabelo. Porque todos os hotéis. Tem secador de cabelo. Só se. Por um acaso. No seu quarto. Queimou o secador. E está sem. Mas geralmente. O hotel. Tem um para emprestar. Então secador. Eu nunca levo. O que eu levo. É essa escova. Que é tipo. Uma chapinha. Só que uma escova. Da Basique. Que eu sou apaixonada. É muito boa. Levo nessa bolsinha térmica. Aqui. Porque às vezes. Eu termino de usar. E já guardo quente. Não tem problema. Então esse aqui. Também. Eu sempre levo. Na minha mala de mão. Sempre me acompanha. Na minha mala. Mas você fica à vontade. Se quiser levar chapinha. Babyliss. Só o secador. Que eu acho. Que não tem necessidade. Salvo. São aqueles pequenininhos no hotel. Mais simples. Mas se você precisa de um seu. Mais potente. Só toma cuidado. Se ele é bivolt. Ou é na voltagem do país. Que você está indo viajar. Quero mostrar agora. Para vocês. Como que eu faço. Para colocar boné. E chapéu na mala. Eu vou levar um boné preto. Que não tem erro. Então se eu precisar. Um boné preto. Combina com qualquer coisa. E vou levar só um chapéu. Às vezes eu levava um monte de chapéu. Não tem necessidade. E vai que lá. Eu me encanto. E queira comprar um outro. Na viagem. Vou levar só esse chapéu. Vou mudar. Que eu sempre levo o mesmo. Vou levar um diferente dessa vez. E eu coloco sempre no final. Quando a minha mala já está quase pronta. E eu coloco. Eu vou forrar com alguma coisa. Eu vou forrar aqui com as minhas meias. Para ele ficar cheinho. E vou colocar quando estiver assim. Plano. Então. Ele vai ficar aqui. Eu vou fechar a mala depois. E ele não vai estragar o meu chapéu. Ou. Às vezes eu também gosto de fazer ao contrário. Colocar ele assim. Colocar coisas do lado. Para forrar ele bem. Assim. E fechar ele da maneira ao contrário. As duas maneiras estão ótimas. Você pode colocar coisas em cima. E ele vai ficar bem protegido. Para não chegar todo amassado o seu chapéu. Vou colocar algumas coisas agora na minha mochila. Na minha mochila. Vou levar o meu computador. Gente. Se você não tem necessidade de trabalhar na viagem. Não leve. Porque é muito pesado. Eu vou levar. Porque eu vou para trabalhar. Então. Eu preciso ter. E o computador. Sempre na mochila. Com você. Gente. Não coloque em mala desfachada. Nada. Porque é algo muito sensível. Algo que não pode faltar. São. O powerbank. Eu acho muito importante. Que é aquele carregador portátil. Esse meu aqui é muito bom. Ele faz até três cargas para o celular. Então. Se você não tem um powerbank. Um carregador. Leva. Porque na viagem. A gente usa o dia todo o celular. Para tirar foto. Fazer vídeo. Então. Acaba muito rápido a bateria. Eu gosto de levar uma bolsinha. Só com os eletrônicos. Então. Nessa bolsinha. Eu vou colocar o meu powerbank. Eu vou levar o meu carregador de celular. Vou levar o cabinho. Que eu uso. Para carregar a minha câmera. E aqui. Eu vou colocar também. O meu fone de ouvido. Para ouvir música no avião. Então. Essas são as coisas de eletrônico. Que eu tenho. Não são muitas. E vai ir comigo. Aqui. Na minha mochila. Eu estou agora. Sem o meu adaptador. Aqui. Não coloquei na cama. Mas. É o que só. O que faltou. É o meu adaptador universal. De tomada. Mas é esse que está aparecendo na imagem. É muito barato. É uns 20 reais. Na loja americanas. E é muito importante. Você levar isso. Porque às vezes. No aeroporto. No hotel. É uma tomada diferente. Do que você tem. Então. Você. Não vai conseguir. Carregar o seu celular. O carregador universal. É muito importante. Eu vou colocar ele. Depois eu vou pegar. E vou colocar ele aqui. Na minha mochila. Então. Não esqueça o adaptador. Para você não ficar sem bateria. Isso. Você vai em qualquer loja de eletrônico. Aí agora. E compra. Qualquer casa china. Mas não esqueça o adaptador. Vamos falar agora. Um pouco sobre os remédios. Pessoal. Os remédios. É algo que gera muitas dúvidas. Primeiro. Tá ali. Posso levar remédio sem caixa. Eu levo tudo sem caixa. Gente. Porque os remédios que eu levo. São remédios. Para dor. Remédios. Simples. Né. Se você vai levar remédio. Tarja preta. Remédio controlado. Ou até algum remédio. Que vai alguma. Algum componente diferente. Que você possa ter problemas. Leva a receita. Em inglês. Pede para o seu médico. A receita. Em inglês. Para você levar junto. Com os seus remédios. E aí. Leva na caixinha. Mas isso. Em remédios controlados. Em remédio tarja preta. Ou algum remédio. Que tenha um componente diferente. Olha os remédios que eu vou levar. Essa bolsinha. Eu comprei na Shopee. Mas também. Tem nessas lojinhas. De R$1,99. É legal. Porque ela já identifica. Que é uma bolsinha. De remédios. O que eu vou levar. Dorflex. Que depois. De caminhar 10 horas por dia. É claro. Que eu preciso de um Dorflex. Coristina. Né. Aqui. Remédio para gripe. No caso. Eu estou levando. Porque. Espero não ficar gripada. Na viagem. Mas. Se ficar. Tem. Estomazil. Esse eu acho muito importante. Gente. Porque a comida é diferente. A comida muito. Muda um pouco. Às vezes. Dá aquela queimação no estômago. Né. E estou levando também. Diurético. É. Como a água é um pouco diferente. Lá fora. Eu. Vocês sabem que eu sinto muito. A questão da água. É. Então. Diurético. Às vezes. Eu preciso. Uma vez na semana. Tomar um diurético. À noite. No hotel. Para desinchar um pouco. Então. Diurético. É uma boa. É. Loratadina. Né. Ou algum remédio. Para alergia. Também saindo fora. Pode dar alguma alergia. Algumas coisas eu levo em quantidade. Por causa. Se o grupo precisar. Eu tenho. Por exemplo. Carvão vegetal. É muito bom. Também. Se comer alguma coisa. Que não caiu bem. Isso aqui. Eu gosto muito. O vonal. Passou mal. Está um pouco enjoado. Até. Para nós. Que vamos fazer o cruzeiro. Então. O vonal. É se você já está enjoado. O draminha. Para evitar que fique enjoado. Mas o vonal. Já está enjoado. Ele é sublingual. Ele ajuda muito rápido. A passar o enjoo. A labirintite. Que eu sofro muito. O vonal. Gente. É uma ótima opção. Estou levando maracujina. Caso alguém fique nervoso. Na viagem. Tenho maracujina. E estou levando também. Lufthal. Lufthal. Eu indico. Já. Você tomar. No aeroporto. No dia da viagem. O Lufthal. Ele ajuda. Na questão. De gases. E. No avião. 14 horas de voo. A gente fica sentado. Muito tempo. Na mesma posição. E acaba. Ficando com o estômago. Um pouco dolorido. Com gases. Então. Eu sempre recomendo. Antes do voo. Você toma um Lufthal. E. Vai ajudar bastante. Não ter. Inchaço. Na barriga. Durante o voo. Vou levar um Vick. Também. Vaporup. Eu gosto bastante. Pastilha. Para dor de garganta. Entra e sai. Todo dia. De ar-condicionado. Acaba atacando a garganta. Remédio. Para gripe. Eu não tenho cólica. Mas estou levando. Buscopan. Se alguém precisa. Para cólica. Estou levando. Remédio. Para enxaqueca. Fuso horário. Às vezes. A gente dorme menos. Na viagem. Qualquer coisa. Pode atacar a enxaqueca. Então. É muito bom. Uma coisa. Também. Muito importante. Band-aid. O pé. Começa a pegar. Ali. No calçado. Ou qualquer coisinha. O band-aid. É muito bom. Sempre gosto de levar. Um antisséptico. Às vezes. Se corta. Ou. Fez algum machucado. Alguma coisa. Então. Sempre é bom. Esterilizar. E de pirona. Tá. Não tem problema. Levar de pirona para lá. Ó. Minha bolsinha ficou cheinha. Bichinha. Vários medicamentos. Nada em quantidade. É uma cartelinha de cada. Todos os remédios. Opa. Dor de barriga. De cabeça. Enjoo. Não é nenhum remédio diferente do que isso. Então. Não tem problema. Não vou levar receita de nada. Os remédios. Gente. Eu vou colocar aqui. Na mala de mão. Tá. Porque imagina se extravia a minha mala grande. E aí meus remédios ficaram longe de mim. Nessa coisinha pequenininha aqui de remédio. Eu vou levar minhas vitaminas. Que eu tomo diariamente. E aqui você já pode pôr alguns remédinhos. Por exemplo. O Lufthal que eu falei. O Dramin. Eu tenho uns Dramin aqui. Que no avião. Às vezes se eu precisar. Então. Alguns remédinhos. Nessas caixinhas pequenas. Eu deixo aqui na bolsinha. Comigo na mochila. Que são as vitaminas que eu tomo diariamente. Tá. São vitaminas. Cápsulas normal. Também não levo no potinho. Nunca tive problema por isso. Deixa eu dar uma dica agora para as meninas. Os meninos podem pular. Eu levo. Já falei para vocês várias vezes. O pipizito na viagem. O que é? Ele é um papel. É um conezinho. Para mulheres fazerem xixi em pé. E por quê? Gente. Às vezes eu não consigo no avião. Porque ela mexe tanto. No ônibus. Ou às vezes. Sabe quando a gente está passeando. E para. Para o grupo ir no banheiro. E é aqueles banheiros. Que parece uma cena de crime. Não tem condições de usar. Então. Nessas emergências. Eu uso esse pipizito. Ele vem um pedaço de papel higiênico. Aqui dentro. E esse. É um conezinho. Para a mulher fazer xixi em pé. Esse aqui você encontra na internet. Também. Ele é fácil. De comprar. Baratinho. E eu sempre. Levo comigo. Na mochila. Então. Desde. Do aeroporto. Se eu precisar usar. Está sujo no aeroporto. Eu vou. Usar esse pipizito. É uma dica legal. E falando também. Se tiver sujo. Eu indico para vocês. O meu pacotinho está acabando. Mas. Eu vou já comprar outro. Um pacotinho de lisoforme. Lenço. Umedecido. Gente. Esse aqui é muito bom. Quando eu vou usar o banheiro. Em qualquer lugar. Eu uso. Esse. Esse saquinho aqui. Ele é muito bom. Esses lensos. São lenços umedecidos. Mata. Vírus. Então. É lisoforme. Igual a gente usa em casa. Para faxina. Você encontra esse aqui. Em mercado. E também. Em farmácia. Para limpar a mão. E até os calçados. No final do dia. Quando eu chego no quarto. Eu gosto de limpar eles. Já deixar limpinho. Com o lisoforme. Então. Esse aqui. Eu sempre levo. Na minha mochila. Porque. Desde que começa a viagem. Eu já posso usar. A qualquer momento. Levo também. Lencinhos. Umedecidos. Antissépticos. Desses pequenininhos. Esse eu compro na farmácia. E. Lencinhos íntimos. Também. Para usar. Em banheiro. E para mim. Está faltando. Só colocar lencinho de papel. Caso precisa limpar. O nariz. Na viagem. E também. Para usar para o banheiro. Então. Esses lencinhos aqui. Eu sempre carrego comigo. Sempre perto de mim. Na minha mochila. Ainda na arrumação da minha mochila. Máscaras. Antes de existir panemia. Eu sempre usei máscara no avião. E nunca mais parei. Eu acho que eu sou a única que usei na máscara. Até hoje. No avião. Eu sempre coloco. Então. Num saquinho. Num saquinho transparente. E coloco. Sempre tenho na minha mochila comigo. Máscaras descartáveis. Todo o voo. Eu sempre troco as máscaras. Outra coisa que. Eu sempre indico também. Vocês levarem transparente. São os. Todos os cosméticos. Ou líquido. Que vocês forem levar na mala de mão. Eu vou separar agora. As coisas que eu vou usar de higiene. Já vou explicar para vocês sobre isso. Eu vou levar essa bolsinha aqui. Para todos os meus produtos de beleza. Então. Eu vou colocar aqui. O meu protetor solar. Eu vou levar em spray. Que eu acho muito mais fácil. De ficar reaplicando. O meu desodorante. Para viagem. Eu sempre uso aerosol. Então. Ele tem mais de 100 ml. Então. Ele não pode ir na mala de mão. Esse aqui. Eu vou levar na mala de fachada. Qual desodorante que você pode levar na mala de mão? Aerosol. Que seja pequenininho. Menos de 100 ml. Desodorante Rolon. Desodorante em barra. Que não tenha mais de 100 gramas. Ou em spray. Pequenininho também. Eu trouxe esses modelos. Para vocês verem. Quais você pode levar na mala de mão. Na mochila. Eu no caso. Vou escolher. Esse aqui. Que é o menorzinho de todo. Ele é um desodorante. Dá tranquilo para mim usar. Tanto na viagem de ida. Como na de volta. Então. Tudo que for. Líquido. Ou creme. Eu vou colocar num saquinho transparente. Você pode colocar até em saquinho. Esses de mercado. Mesmo transparente. Mas no aeroporto. Eles pedem. Que tudo que estiver na mala de mão. Seja em saquinho transparente. Tá? Então. Eu vou colocar nessa bolsinha transparente. Uma coisa que eu não vivo sem. É shampoo a seco. Eu lavo o cabelo. Como eu falei. Um dia sim. Um dia não. Então. Amanhã. Eu lavei hoje. Amanhã. Eu sei que já vai acordar. Assim não sujo. Um pouquinho oleoso. Então. E eu não lavo todo dia. Porque resseca muito meu cabelo. Então. Eu vou levar um shampoo a seco grande para a viagem. E um shampoo a seco pequenininho. De 50 ml. Na minha mala de mão. Porque eu sei. Que quando eu pousar lá na Turquia. Meu cabelo já vai estar um pouco oleoso. Antes mesmo de descer do avião. Eu já vou lavar ele com o shampoo a seco. E já fica com o cabelo ali. Limpinho. Então. Esse. Vai aqui na minha bolsinha transparente. Eu tenho esse kit bem legal da Colgate. Que eu comprei na farmácia. Ele é uma escova de dente que abre e fecha. Vem um enxaguante bucal. E uma pasta de dente pequena. Esse aqui eu acho bem legal gente. Eu uso no dia a dia. Na viagem. Então eu coloco ele na minha mochila. E todo. Eu nem tiro ele daqui. Porque todo dia a gente para para almoçar em algum lugar. E às vezes a gente esquece de tirar do hotel de manhã né. Então. Eu sempre gosto de ter comigo esse kit. Esse você encontra também em qualquer farmácia. Esse kit. Tem na Colgate. Tem de outras marcas. Mas é bem legal. Então. A minha escova de dente. E a minha pasta de dente. Eu vou levar na minha mala despachada. Porque eu só vou usar mesmo esse kit aqui. Quando eu chegar lá. Outra coisa. Se você vai levar a pasta de dente na sua mala de mão. Se você não vai levar um kitzinho pequeno como eu. A pasta não pode ter mais de 100 gramas. Sabe aquela pasta um pouquinho maior que essa? Não passa. Essa aqui tem 90 gramas. O que eu vejo o pessoal perdendo pasta. Não é brincadeira no aeroporto. Então. Tomem cuidado. Vou levar o meu sabonete. Eu falei para vocês. O meu sabão líquido. Aqui comigo. Olha só gente. Vocês já viram essa gota mágica. Que é para usar no vaso sanitário. Ele é um desodorizador. Você pinga três gotinhas. Antes de usar ali o banheiro. E o banheiro fica cheirosinho. Isso eu tenho já o costume de usar aqui na minha casa. Mas eu gosto de levar na viagem. Porque geralmente a gente divide o quarto com outras pessoas. Geralmente com um amigo. Ou outras pessoas. Então é bom sempre você deixar ali o banheirinho cheirosinho. Ou vai usar em algum lugar público. Já entra outra pessoa. Tem outras marcas também famosas. E eu sempre levo comigo. É uma dica quem quiser. Porque essa questão de banheiro é sempre um problema nas viagens. Então leva esse. Qualquer farmácia você encontra. Esse desodorantezinho por vaso. É bem legal. Vou levar também aqui. Esse aqui também eu comprei na farmácia. E eu achei muito legal. Eu uso já há muito tempo. Que é mini gilete. Olha que graça. Essa aqui é da marca gilete mesmo. É da marca Venus. E olha que legal. Ele vem nessa caixinha aqui gente. É muito prática para viagem. É da Venus. Da marca gilete mesmo. Muito legal. Se você não encontrar na farmácia perto de você. Você pode comprar pela internet. Vou levar ela aqui. Pequenininha. Lembrando que gilete não leva na mala de mão. A gente sempre leva na mala despachada. O meu shampoo e condicionador grande. Creme para pentear. Eu vou levar tudo aqui. Eu vou levar só um shampoo pequenininho. Na minha mala de mão. Caso, como eu falei. Extravia a minha mala. Eu tenho um shampoozinho pequeno. Vou levar também um sabonete. E o restante tudo eu vou colocar aqui na minha mala para despachar. Esse aqui também é bem legal. Um aromatizante bucal. Às vezes, se não deu tempo de escovar os dentes. Não conseguiu escovar os dentes. Vai conversar com alguém. Acabou de acordar no avião. Vai conversar com o amigo. Esse aqui é muito bom. É só espirrar na boca. Fica com a boca bem cheirosinha. Refrescante, né? Então, esse eu vou colocar aqui. Como eu falei para vocês. Mini cremes hidratantes. Isso também é muito bom. Sempre vocês... Tudo que puder para diminuir é melhor, né? Vou levar um creminho desses pequenininhos aqui nessa bolsinha transparente para viagem. Aqui eu tenho álcool em gel. Vou levar um nessa bolsa. E esse álcool em gel pequenininho, bem fininho, aqui na outra bolsinha. Vamos falar agora do perfume. Esse é o meu perfume que eu uso diariamente. É um visto grande e pesado. E eu acho que é desnecessário levar ele na viagem. Então, eu enchi esse frasquinho aqui. Que você também compra em farmácia. Que são aqueles perfumes que você enche. Então, esse vidrinho aqui, você enche esse frasquinho aqui. Eu já enchi o meu. E eu não vou levar esse. Vou levar só esse pequenininho aqui. Porque ele dá suficiente para duas semanas de viagem. Eu uso duas espirradinhas por dia só do perfume. E já é suficiente para todos os dias da viagem. E não corre o risco de você perder o seu perfume na viagem. Outra dica legal também são esses perfumes Rolon. Na Boticário tem alguns perfumes Rolon. Usa só um pouquinho também. Aqui é bem legal. Você pode levar com você na mochila, na bolsa. Bem fácil. Vou levar esse aqui também. Então, vou levar dois perfuminhos diferentes. E esse aqui eu vou deixar. Você pode levar também tipo esses Body Splash. Tipo da Victoria's Secret. Olha, tem 75ml. Então, é bem tranquilinho. Esse também você pode levar na viagem. Como o perfume, né. E pode levar na mala de mão. Tendo até 100ml, não tem problema. Esse aqui eu vou levar. Aqui eu gosto de usar depois do banho. Olhinho para o cabelo. O meu vidro é grandão. Eu coloquei em um pequenininho. Aqui nessa caixinha eu coloquei discos de algodão. Fio dental e cotonete. Coloquei a quantidade necessária que eu acho que vou usar para todos esses dias da viagem. Essa coisa aqui é bem legal. Ele é removedor de esmalte. Eles são lencinhos umedecidos que removem o esmalte. Então, são lencinhos tipo com acetona. Para você não precisar levar algodão. Acetona. Então, quem usa esmalte que não é em gel. Eu geralmente uso em gel. Então, não levo na viagem. Mas quem precisa para a viagem retirar o esmalte. Compra na farmácia esse removedor aqui. Porque a acetona corre o risco de abrir na sua mala e estragar a sua roupa. Então, essa aqui é uma boa dica. Quase finalizando aqui a minha bolsinha para mala despachada. Vou colocar nela uma lixa de unha. A lixa de unha, na verdade, eu vou colocar nessa aqui. Porque a unha nunca se sabe, né? Quando pode quebrar. Sempre bom ter uma lixa. Tesourinha e pinça, gente. Sempre tem que ir na mala grande. Então, você vai perder a tesourinha. Principalmente se você colocar aqui nessa bolsinha. Sempre na mala despachada. Qualquer tipo de tesourinha. E a pinça eu também prefiro levar ali. Escova de cabelo. Então, vou levar uma escova de cabelo um pouco grandinha. Que eu vou usar da viagem. E vou levar uma mini escova de cabelo para o avião, para o aeroporto. Esse aqui é suficiente para, né? De manhã acorda que nem um leão no avião. Dá uma arrumada no cabelo. Então, esse aqui eu sempre deixo na minha mochila. E aqui, a última coisa vai ser o super bonde. Esse eu sempre indico. Os clientes riem, mas sempre é útil. Quebrou uma unha, quebrou alguma coisinha. Até na mala quebrou. O super bonde, gente. Cura tudo. Ajuda em tudo. Então, um super bonde também é muito útil. Olha, vocês acham que eu esqueci alguma coisa? Deixa aqui nos comentários se eu esqueci alguma coisa. Olha que bolsinha linda que ficou. Completinha. Tudo reduzido. O tamanho. Depois, esses frasquinhos vão voltar quase tudo vazio. Quase tudo vazio. Vou colocar aqui na minha mala para desfaxar. E todos os meus produtos de higiene já estão ali. Os meus produtinhos que eu vou levar de emergência e na mala de mão que eu vou precisar usar para o aeroporto estão aqui nesse saquinho transparente. A última dica que eu vou colocar aqui nesse saquinho é esses kits de costura. Sabe esses kits de costura pequenininhos assim? Vendem em qualquer loja de armarinho. Aqui tem uma mini agulha, um alfinete, um botão e fio cinza branco e preto. Esses kits já me salvaram muito, gente. Já tive botão de camisa ou de vestido que abriu. Já tive cliente que estragou o zíper da calça. O zíper não, o botão da calça e a gente costurou com isso. Então, na sua casa mesmo, você pode enrolar um fio num papelzinho e levar uma agulha junto. Mochila, já descosturou o zíper da minha mochila em viagem. Então, isso aqui ajuda muito. Eu vou colocar aqui esse kitzinho. E olha que graça que ficou pequenininho. Esse eu vou colocar na minha mala de mão. E já fica como também o meu kit emergência. E não acaba essa mala, gente. Vamos continuar. Antes de ir pra mais umas dicas ótimas, eu vou terminar a minha necessaire de maquiagem. Eu não sei me maquiar pra nada, né, gente. É tudo básico a minha maquiagem. Então, eu vou levar uma necessaire. Vou levar um protetor solar com base junto. É muito bom. Esses da Olis, vocês já viram? É ótimo. É um bastão protetor solar com cor. Ele é excelente. Um pó também com proteção solar. Um pó normal. Aí eu levo lápis de olho, rímel, duas cores de batom, um corretivo pra esconder as olheiras. Muito importante protetor labial, gente. Pro frio, pro calor, protetor solar labial todos os dias. Um gloss. Uma sombra, que acho que eu já tenho uns 10 anos a mesma, que eu quase não uso. E uma escovinha pro cílio e sobrancelha. Essa é toda a minha maquiagem da viagem. Sempre básica. Só isso. E eu também vou deixar na minha mala de mão. Porque se eu precisar, vai ser lá no aeroporto, no avião, eu pego na minha mala de mão e já está ótimo. Gente, não leva aquelas paletas gigantes. Claro, só se você se maquia mesmo. Mas olha realmente o que você vai usar pra não pecar no excesso. Seguindo a mesma linha de raciocínio da necessaire de maquiagem, eu vou levar uma necessaire com os meus acessórios. Eu gosto muito de usar coisas no cabelo. E aqui então está a pulseira, um relógio, os brincos, os lacinhos de cabelo. Olha que legal. A outra vez eu usei esse já na viagem. Olha que legal pra usar na Grécia essas folhinhas aqui. Eu só uso também quando eu vou pra essa viagem, gente. Essas folhinhas aqui. Então os acessórios todos eu coloco aqui nesse saquinho. Então anel, tudo. É bem legal. Esse aqui eu também comprei na Riachuelo, naquela fila. Aquela fila eu sempre gasto um monte. Aquela fila que tem as coisinhas de acessório. Esse aqui não tem nada assim de ouro, nada. Geralmente minhas coisas são em prata ou folhada. Mas se você está levando coisas em ouro, gente, nunca vai na mala despachada. Por mais que não é muito valioso o que eu tenho aqui, eu sempre vou colocar na mala de mão. Eu nunca despacho as minhas joias. Eu nunca despacho. Porque eu tenho medo realmente de ficar sem. E são coisas que eu sou bem apegada. Então coloco na mala de mão. Se você não encontrar daquela bolsinha ali, você encontra nas lojas de R$1,99 esse aqui. Você pode pôr o anel, o brinco, a pulseirinha. E é pequenininha e também bem legal pra viajar. Já estamos quase lá. Falta pouco. Pau de selfie. Isso eu gosto bastante pra tirar foto selfie com o grupo. E se você está indo viajar, às vezes, sem um amigo ou um familiar, pau de selfie é muito legal pra tirar fotos sua, sozinho ou com o grupo. Muito legal. Esse aqui eu mostrei outra vez. O pessoal gostou bastante. Que é uma caixinha também. Comprei nessas lojinhas de cacaré com R$1,99. Ela é uma caixinha de óculos que ela desmonta toda. Paguei R$10, gente. E é legal pra que, durante o passeio, eu estou lá usando o meu óculos. Coloca na mala e ele fechadinho. Não ocupa espaço nenhum. Até na bolsa. E depois é só abrir ele e coloca o óculos novamente. Então, é bem legal. O óculos vai comigo na minha mala, na minha mochila. Porque isso, às vezes, no avião, precisa. Ou quando chega lá no lugar, eu já começo a usar o óculos. Sempre tenha uma caneta com você na mala. Na mochila. Sempre. Às vezes, precisamos preencher no avião aquele documento antes de pousar. Sempre é necessário, no check-in, assinar alguma coisa. Sempre tenha com você uma caneta. Sobre a carteira. Eu, aqui no Brasil, uso uma carteira grande no dia a dia. Com os meus documentos, cartão, várias coisas. Mas, quando eu vou viajar, eu minimizo tudo o que eu posso. Então, eu coloquei tudo o que eu vou levar aqui nessa bolsinha. Vou levar o meu cartão de euro. O meu cartão internacional pra dólar. E o cartão aqui da Nomad. É os meus cartões que eu vou levar. O que mais que eu vou levar? Um documento com foto. Vou levar só a CNH, que já tem RG e CPF. Fora do Brasil, o que a gente usa realmente é só o passaporte. Então, por causa do voo nacional e tudo, e se precisar alguma coisa aqui no Brasil, eu vou levar somente essa carteirinha pequena. E eu vou colocar nessa bolsinha pequena, que eu já vou explicar pra vocês sobre essa bolsinha. Mostrei os cartões que eu levo. Eu uso o Nomad. Eu uso a Wise também. E se você vai fazer uma viagem internacional, eu acho muito legal você usar um desses cartões internacional. Você não carrega tanto dinheiro com você. E você pode converter pra moeda de qualquer país, usar no débito. Então, é muito prático. Até no próprio celular, você não precisa nem usar o cartão físico. Se você quer um cupom de desconto da Nomad, eu tenho aqui embaixo. É só você entrar na descrição, clica no link e você vai ter um desconto pra sua primeira remessa na Nomad. Então, é só clicar no link que está aqui abaixo. E ainda falando de documentos de viagens, dicas, vamos falar do chip internacional para o celular. Team, Vivo, claro, essas empresas não funcionam fora do Brasil, claro. Salvo se você tem um plano de Roma internacional, aí funciona. Mas você paga caro por isso. Eu sempre indico, eu uso e indico a Essim. Eu já uso mais de 5, uns 7 anos mais ou menos que eu uso. E eu indico pra vocês, ele é um chip internacional, você não precisa nem do chip físico. Você lê um QR Code e instala automático no seu celular. E você pode usar em praticamente todos os países. Eu gosto porque o suporte deles é rápido. Eu posto muito history durante a viagem, vocês me acompanham. E sempre usando o chip da Essim. Vou deixar o link deles aqui embaixo. Se você digitar voe com atalho na hora da compra, você vai ganhar um desconto de 10% na sua compra com a Essim. Eu super indico, então é só clicar aqui embaixo na descrição do vídeo. E eu tenho um vídeo aqui no canal, aonde eu explico como comprar, como usar, como ativar no celular. Tá aqui em cima no card e também tá aqui na descrição esse vídeo. No momento que vamos entrar no aeroporto pra uma viagem internacional, o nosso documento principal vai ser o passaporte. Então, esse é o que você precisa cuidar com toda a sua vida. Por isso eu sempre dou para os grupos uma bolsinha como essa aqui, pra colocar o passaporte. Durante aquele processo de check-in e imigração, nós usamos no pescoço o passaporte, até embarcar. Porque é aquela coisa de mostra o passaporte toda hora, toda hora, toda hora, e a gente fica guardando, guardando, guardando. E dá um medo de perder, né? Então, no momento que eu entro no avião, tô com meu passaporte aqui, mostrei antes de entrar no avião. Aí eu vou guardar ele nessa minha bolsinha também. Porque eu gosto de ter, perto de mim, eu vou entrar no avião. A minha mala grande eu vou despachar. A mala pequena vai estar comigo e a bordo. A minha mochila, eu sou obrigada a colocar ela nos meus pés, embaixo. E aí eu durmo. Quem me conhece sabe que eu vou dormir às 14 horas de voo seguido. E eu tenho medo que alguém puxe a minha mochila por baixo. Eu já vi acontecendo voo, roubos. Pessoas que dormiram e quando acordou tinham sumido as coisas da mochila. A gente não sabe quem vai sentar do lado. Então, dinheiro, passaporte, meus documentos, eu gosto de ter comigo em uma bolsinha pequena. Eu durmo, coloco cobertor, a bolsinha vai estar comigo. E a minha mochila tá ali embaixo com as minhas coisas, né? O meu computador. Mas é mais difícil alguém roubar o principal, que é o meu dinheiro e o passaporte. E durante esse processo no aeroporto, essa bolsinha vai aqui dentro da minha mochila. Não preciso andar com ela todo o tempo junto, tá? Então, essa é uma ótima dica, gente. Eu sei que tem pessoas que levam na doleira, mas pra mim, doleira é muito desconfortável. Uma pochete é uma boa ideia também. Então, sempre proteja os seus documentos. Nessa minha bolsinha pequena, eu vou levar os meus dólares, euros e reais aqui. Tem um outro bolsinho aqui dentro. Eu vou levar aqui. Reais, eu vou levar um pouquinho. Tô levando uma nota de 100 reais, digamos, pra uma emergência no aeroporto ou qualquer coisa. Não, tem gente que sai do Brasil com um monte de reais. Gente, nosso dinheiro lá fora não vale nada. Então, tô levando só uma nota de 100 reais ali, caso eu precise de alguma coisa no aeroporto. Mas o dinheiro mesmo é o euro e o dólar que eu tô levando. E sempre leve um pouco em espécie. Não se confie em levar tudo no cartão. Leve um pouco em espécie. É muito importante, gente. Porque, digamos, você quer comprar alguma coisa num lugarzinho pequeno, ou vai andar de trem, ônibus, e não aceita o cartão. É sempre bom você ter um pouquinho em espécie. Na Turquia, nós vamos trocar pela lira turca. E na Grécia, é o euro. Então, só na Turquia que a gente vai precisar trocar um pouco pela moeda local. Mas, na Grécia, é o euro, tá tranquilo. Também dá pra usar o dólar lá também, sem problemas. Pra quem não tem essa bolsinha de passaporte, eu indico levar uma bolsinha, essas capinhas pra proteger o passaporte. É muito importante, né? Ainda mais que o passaporte vale por 10 anos, e tem que sempre estar em um bom estado de conservação. Uma capinha pra passaporte, você também encontra fácil pra comprar. E protege o seu passaporte. No caso, eu não vou usar, porque eu vou usar esse aqui, que o grupo também, todos vão ganhar, vão ter essa bolsinha pro passaporte. O grupo também vai ganhar uma bolsinha dessa, que são porta voucher. O que que eu tenho aqui dentro? Uma cópia do meu passaporte. É muito importante você levar uma cópia do seu passaporte com você, gente. Porque, digamos que você perdeu, foi roubado. A cópia do passaporte te ajuda muito ir no consulado brasileiro, mostrar a cópia do passaporte e fazer um passaporte de emergência. E a cópia do passaporte também eu sempre uso pra fazer check-in, e às vezes no hotel, algum lugar, eu sempre gosto de mostrar a cópia. O mínimo que eu possa dar o meu passaporte na mão dos outros é melhor. Então, eu sempre levo uma cópia. Você pode até mandar plastificar, como a minha. Manda plastificar, e quando eu saio passear no hotel, eu deixo o meu passaporte no cofre, quando eu saio do hotel, no caso, e levo somente a cópia comigo. E eu acho mais seguro sempre o passaporte ficar no hotel. Aqui eu tenho minhas passagens aérea, reserva, tenho meu seguro viagem, tenho os vouchers do hotel, e todo o grupo vai receber uma bolsinha também com esses documentos. Então, todos esses documentos eu vou levar aqui na minha mochila, que sempre é bom ter por perto a hora que precisar. Por mais que hoje tudo é digital, só com o seu nome você encontra, mas uma pane de sistema, uma caída de sistema, a pessoa não tem acesso, pelo menos tem tudo ali em mão, precisa acionar o seguro, tá na mão. Então, sempre fique com os seus vouchers por perto. Quase terminando. Olha, eu não mostrei pra vocês. Esse aqui também eu comprei lá na Riachuelo. É uma bolsinha que você coloca shampoo e condicionador. Na verdade, você pode pôr vários dos seus frasquinhos aqui dentro, e ele tem um zíper. É muito legal também, porque às vezes com a pressão do avião, muitas coisas acabam se estourando, abrindo o frasquinho. Então, estando num plastiquinho, ou estando numa bolsinha, ó, ela é plástica, então não estraga. Então, essa aqui também é uma dica legal, você encontra pra comprar nessas lojas como Renner e Riachuelo, para colocar os seus produtos de higiene. Uma coisa que eu sempre levo é uma capinha de celular com essa cordinha. Durante os passeios, eu gosto de ter o celular perto de mim. Eu gosto de ter o celular aqui comigo, porque a gente vai, desce do ônibus e entra num restaurante num outro lugar. E eu gosto de ter o meu celular perto de mim, né, pra ficar, sentir mais segura. E Europa é perigoso, gente. Vamos falar a verdade. Não é só o Brasil, não. Europa é perigoso. Então, eu gosto desse celular que tem uma bolsinha junto. Esse aqui eu vou colocar na minha mala, até no avião já. Eu gosto, às vezes, de estar com o meu celular, ou aqui na bolsinha, ou aqui já, pendurado em mim. Mas esse aqui eu vou levar na minha mala, e vou colocar só lá na viagem. O meu celular vai viajar comigo no avião, aqui pertinho de mim, com essa bolsinha. Peso de mala. Esse é muito legal. Também você encontra nas lojas americanas, você encontra nessas lojinhas. E eu vou pesar daqui a pouco. Vamos ver quantos quilos ficou a minha mala grande? Olha só. Chuta nos comentários, gente. Coloca nos comentários antes de você ver o resultado. Quantos quilos você acha que ficou a minha mala grande? E olha, vou pesar ela daqui a pouco. E esse aqui é legal você levar na viagem, porque agora ele vai com um peso, mas depois eu vou usando os produtos de higiene, e vai voltar um pouco mais leve, que é a intenção, porque eu quero trazer souvenir, quero trazer lembrancinhas na volta. Então, sempre eu levo na minha malinha também, de mão, esse, o medidor ali, o peso de mala. E falando do pipizito, aí uma dica para as mulheres, vou dar mais uma dica. Mulheres, na viagem, o nosso corpo dá uma mexida. É o fuso horário diferente, né? Outro horário, a comida é diferente, a água é diferente, a gente dorme pouco, caminha muito, então o nosso corpo acaba desregulando. Sempre nas viagens, as mulheres vêm para mim, tá ali, você tem o molde para me emprestar, porque não era a época de vir, o meu período, e veio agora na viagem. Toda viagem, eu falo para vocês que isso acontece. Então, mulheres, se você está indo na viagem, você fala, ó, não é o meu ciclo, não vai vir agora durante a viagem. Levem com você um pouquinho, algumas pecinhas de absorvente, porque, e tenha sempre com você na mochila, porque como eu falei, tudo influencia o nosso corpo, a mudança, então pode ser que o seu período veia durante a viagem, e às vezes pode ser que estejamos na estrada, viajando longe, não dá para parar numa farmácia naquele momento, então sempre tenha com você para uma emergência, porque saiu de casa, o nosso corpo já desregula todo, então é uma boa dica. Uma coisa legal também para levar, que eu já falei nos outros vídeos, é um saquinho, sabe essas mochilinhas saquinho? Eu sempre gosto de ter, quem for viajar comigo vai ganhar uma dessa, tá, no grupo. Essas mochilinhas eu gosto sempre de ter comigo, até na minha bolsinha pequena, ou na minha mochila. Sabe quando, ela é bem pequenininha, cabe em qualquer espaço na mochila. Sabe que às vezes a gente sai de manhã com jaqueta, com algumas coisas, e depois de tarde vai tirando jaqueta, vai tirando blusa, vai tirando, ou comprou alguma coisa, então eu gosto desse saquinho. Vou colocando ali a jaqueta, vou colocando a água, as coisas, e eu gosto, porque ela é vinho, e ou comprou um monte de lembrancinha durante o dia, então vai enchendo, e a gente não fica com aquele monte de sacola, ou chegando no hotel cheio de coisas na mão. Então sempre leve um saquinho com você, você vai comprando as coisas, já vai guardando ali, é bem útil, tá? E quem viajar comigo também, agora nessa viagem de Turquia e Grécia, vai ganhar uma capa de mala. A capa de mala, a gente ajuda muito a proteger. E não é só proteger a sua mala, para não sujar e não quebrar. Nossa, hoje tem muito roubo de mala, hoje tem muita coisa de trocar mala, ou abrir mala e colocar em coisas ilícitas. Então, com uma capa de mala na sua mala, protegendo, vai ser muito difícil, muito difícil, alguém no aeroporto conseguir colocar algo dentro da sua mala, porque tem que tirar a capa, abrir, aí é muito trabalho. Então, gente, sempre viaje com uma capa. Quem viajar comigo agora vai ganhar essa capa. E é legal todo mundo com a capa da agência, porque quando a gente chegar lá em Istambul, todas as malas que estiverem vindo com a capa azul, a gente já sabe que é do nosso grupo. E às vezes a gente fica de olho, digamos que todo mundo está com a camiseta azul, esperando a mala com a capa azul. Se a gente vê uma pessoa estranha puxando essa mala, a gente dá um grito e fala, não é sua, é do grupo. Então, é muito legal para um ajudar a cuidar da mala do outro, gente, porque hoje está tendo muitos problemas no aeroporto com isso. Daqui a pouco eu vou colocar na minha mala, eu vou mostrar para vocês como que vai ficar essa capa. A última coisa agora que eu vou colocar na minha mala de mão, e lá no aeroporto eu vou usar, é esse travesseiro de pescoço, que na verdade ele é gigantérrimo. Ele é um travesseiro que não é só de pescoço. Ele vira uma bolsa, deixa eu mostrar para vocês, ele fica inflável, e para dormir assim no avião, coloca na mesinha de comer ali do avião, e aí coloca aqui os braços, e a cabeça, e dorme. Gente, é muito bom, isso aqui é muito gostoso para dormir, e também tem os travesseirinhos de pescoço inflável, também tem esses infláveis que você pode encher, eu não gosto de levar aqueles travesseirinhos mesmo, que eu acho que ocupa muito espaço, eu gosto sempre desses de encher, é facinho de encher, e na hora que o avião está pousando, é só desinflar ele, então eu vou colocar aqui na minha mala de mão. E falei do travesseirinho de pescoço, agora gente, uma coisa também que é uma dica, sabe esse protetor para os olhos, para dormir, se você gosta, eu não gosto particularmente, porque me incomoda os olhos, mas leva, se você tem dificuldade com a claridade, porque toda hora no avião acendem a luz, para jantar, para isso, então se você se incomoda com a claridade, leve um tapa-olho. Muitas pessoas me perguntaram, se para a Turquia e Grécia, é preciso levar água, como eu levo para o Egito, para a Jordânia, olha, a água lá, é bem melhor do que no Egito, é uma água boa, então eu não costumo levar água, para a Turquia e Grécia, essa água, eu uso água de lá mesmo, consumo água de lá, o que eu costumo levar, como sempre, são alguns snacks, alguns lanchinhos, porque, às vezes de noite no hotel, a gente jantou um pouco cedo, que é difícil, mas digamos que jantamos cedo, mais tarde, eu estou trabalhando, dá aquela fominha, ou um percurso longo de ônibus, às vezes a gente está num passeio, que atrasou um pouco o almoço, sempre tem algum lanchinho com você, gente, para não baixar a pressão, a glicose, sempre tem algo com você, então geralmente, eu costumo levar uma batatinha Pringles, amendoim, é muito bom, baixou a pressão um pouquinho, leva um amendoim, leva uns chocolates, chicletes, balas, sempre leva alguma coisa, comigo, e eu coloco esse na minha mala, para despachar, e na minha mala de mão, eu também vou colocar ali, um clube social, alguns, duas ou três barrinhas de cereal, eu vou colocar no dia do embarque, para ter comigo, ou na minha mochila, se sentiu uma fome, demorou a comida no avião, é sempre, nunca a gente fique, sem ter alguma coisinha com você, porque como eu falei, o nosso corpo, ele muda muito durante a viagem, ele exige mais de nós, então, tome cuidado. E está pronta, gente, a minha mala, olha só, eu vou terminar colocando, essa jaqueta mais grossinha, para uma noite mais fria, como eu falei para vocês, que vai estar 15 graus, alguma noite lá na Turquia, então, uma jaqueta, fechou, escreve aí nos comentários, se vocês acham, que eu esqueci alguma coisa, chegou a hora da verdade, vamos pesar, uma coisa importante, tirem todas as etiquetas, que tem na mala, tá, porque essas etiquetas, identificam o país, que você está indo, o destino, essa aqui é, Itália, imagina, eu estou indo para a Turquia, vai que minha mala, vai parar lá na Itália, então, tirem todas as etiquetas, que vocês têm na mala, nunca fiquem com etiquetas velhas, a minha mala de mão, já coloquei aqui, todas as minhas roupinhas, no saquinho, todos os meus, olha, não ficou cheia a minha mala de mão, ficou tranquila, ficou ótima, porque aí eu ainda vou tirar a roupa, que eu vou usar, no dia da viagem daqui, então, minha mala vai ficar bem espaçosa, a minha bolsinha de mão, que é, vai ficar pertinho de mim, dentro aqui da minha mochila, olha só, minha mochila também ficou num peso ótimo, não ficou muito pesada, então, estarei com a mochila nas costas, a minha mala de mão, e a mala grande, que agora eu vou pesar, e vamos descobrir, quantos quilos ficou total, e chegou a hora da verdade, vamos pesar, ó, então ajusta ela aqui para quilos, e, ai, olha aqui ó, dá para filmar aqui, 16 quilos, que pesado, estou orgulhosa de mim mesma, entre 15 e 16 quilos, ficou oscilando a minha mala, a mala é de 23 quilos permitido, então, eu estou com 7 quilos a menos na minha mala, está ótimo, se eu quero comprar algum souvenir, algum doce, e trazer na viagem, tem espaço suficiente, olha que linda, ficou a mala com a capa, identifica, identifica o grupo, protege a mala, a mala fica limpa, evita roubos, evita problemas no aeroporto, então, nota 10, minha mala de mão ficou, 5 quilos, ficou muito leve, minha mochila, e a minha mala grande, diga aí gente, gostaram do vídeo, eu falei para vocês, que ia ser longo, mas que ia valer a pena, eu dei muitas dicas, muitos detalhes, e espero que vocês tenham gostado, eu disse que ia ser longo o vídeo, eu não menti, vocês viram que ficou grande o vídeo, mas eu espero que vocês tenham gostado, e tenham aproveitado muito as dicas, escreve aqui nos comentários, qual dica você mais gostou, e cada pessoa tem a sua dica em particular, quem sabe você é um viajante, aí também tem uma dica boa, compartilha conosco aqui embaixo, quem sabe a sua dica pode entrar no próximo vídeo meu futuramente, ou ajudar a outro viajante também, e se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal, ative as notificações, para você não perder, todos os capítulos da nossa viagem pela Turquia e Grécia, que olha, vai ser uma das viagens mais lindas, que eu já mostrei aqui no canal, prometo para vocês, um beijo, um abraço para vocês, e nos vemos na Turquia, tchau, tchau.